Fala galera, beleza? Vocês me pediram, alguns pediram, já era a minha ideia fazer também. Então, hoje eu vou gravar uma série de alguns alongamentos que eu faço. Eu tenho uma série que eu começo deitado, sentado e de pé. Então, eu vou mostrar para vocês ela em três partes. Então, ela é meio simples. Vamos começar sentado. A primeira parte vai ser o vídeo dos movimentos que eu faço sentado. A segunda parte vai ser os movimentos que eu faço de pé. A terceira parte, os movimentos que eu faço deitado. Provavelmente vocês devem praticar já esses movimentos. Mas, intensifica eles. Às vezes vocês não fazem um, fazem outro. Sempre que eu vejo algum tipo de alongamento novo, eu começo a praticar. Beleza? Então, bora lá. Vamos começar. Primeiro sentado. Apoio bem a bunda aqui, o quadril. Vou fazer de lado. Apoio bem a bunda o quadril aqui. Respira fundo. Solta o ar. Desce. Toca o ponto dos pés. Vai até onde você consegue. Passa um tempo aqui. Respira. Vai descendo mais. Conseguir pegar o acompanhar. Vai jogando lá o peito em direção ao joelho. A ideia não é dobrar a coluna. A ideia é manter a coluna o mais resist possível. Segura na posição uns 15, 20 segundos. Segundo movimento que eu faço, eu pego lá dentro. Mão no pé, mão no joelho e mão no pé. Mesma coisa. Vai com as duas mãos no pé. Joga o cabeça de direção ao joelho também. Só para o lado. Correndo o joelho no pé. Coloca duas mãos no pé. Boa. A pele está dobrada. Agora eu estico lá para trás. Isso. Arrumo bem a minha sentada. A pele não dá para cima. Desço lá. Do outro lado. Juntei lá. O boletinho. Duas pernas e o braço na frente. Traz mais perto do outro. A roupa bem acentada também. Vamos ficar sentado em cima. Segura os dois. E pula os dois junto de trabalho. Se quiser dar uma mexida. Sente bem. Apoia lá. Segura. Abre um pouquinho. Vai jogar o corpo para frente. Está bem seguido. São os pontos. Boa. Abriu as pernas lá. Isso. Abriu lá. Não precisa ser muito na primeira. Beira com uma beira sentada. Agora vamos para frente. Segura na frente. Relaxa. Cabeça em direção. Baixo em direção. Uma perna só. Devemos voltar um pouco por cima da cabeça. E o grau de palma é dificulta bastante. Do outro lado. Do lado esquerdo tem mais facilidade. em direção. Boa. Abro um pouco mais. Mais uma vez no meio. Um riba. Um riba. Beleza? Porra, curte aí se você gostou do vídeo. Comenta se você gostou de curtir. O que você faz, se vai ver muito diferente. Se tem uma técnica, eu não sou um especialista em alongamento. Mas tem dois, três anos que vão começar a alongar periodicamente. Então, comenta aí. Se você gostou, mano. Mais as nossas duas. Pode ser uma vez.